Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Bom, pra surpresa de todos nós, aliás, queimamos a língua, né? A reforma tributária de fato passou na Câmara dos Deputados no primeiro semestre. A aba de as sete de julho já é segundo semestre, tá? Não, mas queimamos a língua sim. Eu fiquei aqui bem desconfiada de que ia ser no primeiro semestre mesmo. Falei várias vezes e queimei a língua. É isso. Se você ainda não foi dormir, ainda é ontem. Se não chegou o recesso, ainda é primeiro semestre. Aprovaram. Agora é no Senado, né, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Chila Carla, bom dia a todos. Olha, Megali, décadas de discussão. Os parlamentares estavam fazendo contas, 50 anos até de debates, pra reforma tributária. Eu mesmo como repórter acompanhei algumas longas discussões em outros governos, outras legislaturas. Então é um marco, né? Realmente. E foi um dia histórico. E a gente vê também, Megali, pela quantidade de votos, 382 votos. Uma margem aí muito expressiva. Tem que lembrar que eram necessários 308 votos. E até ali, o início da tarde, os cálculos, eles eram menos otimistas, né? Claro que os articuladores do governo apontavam que dava pra vencer. Já tinha uma consolidação. Já tinha realmente um cenário mais ajustado e seguro. Mas não esperavam realmente que fosse uma diferença tão grande. Ontem nós conversamos e entrevistamos o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Grupo Bandeirantes. Eu tive a oportunidade de conversar com ele antes da entrevista. Ele estava mencionando ali, no início da manhã, 330, 340 votos. Ainda com o pé atrás, né? Em função daquela discussão interna no PL. Mas o presidente da Câmara mesmo estava falando, né? Mesmo se o PL orientar contra, né? Tem parlamentares ali que já estavam sinalizando que iam votar a favor da reforma, né? E a gente viu Republicanos, por exemplo, né? Que é um partido que não está alinhado ao governo, né? Que tem na liderança aí o governador Taracísio de São Paulo, né? Entregando aí muitos votos e um fiel da balança na votação que tivemos aí na Câmara dos Deputados, né? O Miguel estava lembrando que depois da Câmara tem ainda uma longa discussão no Senado. Tem que lembrar que mudança de Constituição tem primeira e segunda votação. Então, ontem a gente viu o que a Câmara já fez em diversas oportunidades. Quando tem realmente maioria, quando há segurança, quebram lá o chamado interstício, né? E aí fazem uma sessão atrás da outra para contar prazo e já votar o segundo turno, né? Então, votaram o primeiro, o segundo turno, encerraram a discussão na Câmara. Agora é um debate que vai se estender aí para o Senado, né? E vai ser longo. O que se espera é que a reforma tributária, ela seja aprovada na totalidade até o fim deste ano. E não pode passar disso porque no ano que vem já é ano eleitoral. Mais uma vez, as discussões aí ficam acirradas e aí não tem como avançar com temas estruturantes. Agora, quando você tem uma margem tão significativa, né? Uma matéria que é complexa, é difícil, né? Isso dá um empurrão para a matéria, dá proposta. E essa é a intenção dos articuladores do governo, principalmente do ministro da Economia, da Fazenda, Fernando Haddad, que queria ali uma margem maior, mais expressiva, para demonstrar que chegava ao Senado com força. E isso que aconteceu. Tive oportunidade de conversar ontem com alguns parlamentares ali, antes da votação, minutos antes da votação, no plenário da Câmara, né? Como o líder da bancada do agronegócio, da agropecuária, a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa esse setor importante da economia, Pedro Lupion, que já estava me dizendo o seguinte, olha, os pedidos da agricultura, do setor, eles foram atendidos. Então, a gente vai apoiar, vai formalizar esse apoio. E foi o que a gente viu com diversos outros setores, né? Que estavam reclamando, estavam pressionando, estavam colocando, inclusive, resistências importantes, e foram atendidos em alguns pontos fundamentais. Tinha um setor que estava realmente com muito temor em relação à reforma, que foi o setor de serviços, apontando aí possíveis prejuízos, mas foi um setor que foi atendido também quando se estabeleceu uma desoneração, uma isenção de impostos de produtos essenciais da cesta básica. Esses produtos vão ser escolhidos por lei complementar, agora, posteriormente, e isso foi importante também para ganhar esses apoios de diferentes setores. Como a gente estava prevendo já, aquele texto inicial apresentado não foi o votado. Tivemos diversas mudanças para conseguir estabelecer esse cenário para aprovação. E poderíamos ter mais mudanças no Senado Federal. Agora, a gente tem uma questão de prazo, de tempo, para outras matérias importantes. A gente, obviamente, está acompanhando aqui regime fiscal, também projeto do CARF, que é fundamental para o governo aumentar a arrecadação, a aposta do Ministério da Fazenda. Agora, grande probabilidade de ficar só para o segundo semestre essas duas... Travou, mas o Orango estava concluindo já. Vai ficar para o segundo... Ah, o Orango voltou? Não, não, não. É isso. Vai ficar, provavelmente, haverá tempo hábil para que essa reforma seja entregue já nesse ano. E aí, a partir do ano que vem, a gente vai começar a sentir os efeitos dela no nosso dia a dia. Ah, ele voltou? O Orango, só para concluir, você dizia, então, que, ao que tudo indica, teremos essa aprovação, sanção presidencial, se tudo der certo, no segundo semestre. Segundo semestre, como é PEC, Megara e Mudança de Constituição, não vai nem para sanção. O próprio Congresso promulga, né? Agora, CARF e regime fiscal, grande possibilidade de ficar só para o segundo semestre. Semana que vem, os parlamentares, inclusive, devem antecipar o recesso, né? Então, não deveríamos ter deliberações aí na semana que vem. Valeu, Orango. Até segunda. Até segunda. Um abraço. Tchau, tchau.